MATEM ESSES PROVÁMILS São muitos! Não dá pra vencer! Não vamos aguentar! De todos, ajuda! Matem esses propósitos! Matem! Eles são fortes demais! Não vamos conseguir! Matem os invasores! São muitos! Não dá pra vencer! Encontre a garota! Não vamos aguentar! Mãe de todos, ajuda! Mãe de todos! Mãe de todos! Matem! Você não pode, Capadinho! Eles são fortes demais! Não vamos conseguir! Matem esses propósitos! São muitos! Não dá pra vencer! Não! 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 Não vamos aguentar! Mãe de todos, ajuda! Matem! Matem esses propósitos! Eles são fortes demais! Não vamos conseguir! Rápido! Corram para a tirolesa! Matem todos! Sem testemunhas! Sem sobreviventes! Fiquem juntos! Ah, não! Tem mais! Não param de vir! Será que não acaba? A sombra punha pra queza! A sombra punha pra queza! E aí? Ah, não! Tem mais! Não param de vir! Será que não acaba? Vai! São muitos! A sombra clama por sangue! Não vamos aguentar! Tudo pra sombra! Trama diante de nós! Eles são fortes demais! Não vamos conseguir! Estou morto! Não vai pra vencer! Ah, não! Tem mais! Não param de vir! Será que não acaba? Eu não quero que ele vá! Não vai vir! Não vai vir! Não vai vir! Não posso. Muitas pessoas. Ajuda! Tá fora de alcance! Tá fora de alcance!